Olá gente, esse é o meu estado hoje, essa é a minha cara, essa é a minha voz, aparentemente estou gripada de novo, ou estou com alguma crise alérgica, ainda não sabemos bem o que está acontecendo, mas o importante é que eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês, estou com o meu celular em mãos, porque responderei as perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram. E se tu não deixou tua pergunta, se tu não viu o que eu pedi, se tu não me segue no Instagram, essa é a hora de tu fazer isso, então vou deixar aqui no box de informações o link, é só tu ir lá me acompanhar. Enquanto respondo, tomarei um chazinho de gengibre com laranja. Vamos começar então. Como se programar para sobrar dinheiro para sempre viajar e deixar tudo em dia? Essa pergunta provavelmente se deve ao fato de que vocês veem eu e o João viajando bastante, e a verdade é que a gente não viaja tanto quanto eu gostaria, porque falta tempo e também o dinheiro não é assim infinito, né, quem dera fosse, mas a gente veio para cá com a ideia realmente de viajar muito, então a gente guarda o nosso dinheiro realmente para isso, e a gente é organizado, a gente não gasta muito dinheiro, a gente não compra tanto, hoje o que a gente mais gasta é com viagem, com comida, porque a gente gosta de comer bem, mas no mais somos pessoas controladas, então a gente sempre tem ali um dinheirinho para emergências, o que eu acho muito importante, sempre ter uma reserva para isso, e depois a gente divide o nosso dinheiro entre os custos que a gente tem, e o que sobra é para a gente viajar, enfim, e deixar ali um pouquinho na conta também, e o fato de que aqui é muito barato viajar também ajuda muito, né? Eu acho que as pessoas têm a impressão de que quem mora na Europa e viaja muito é rico, mas na realidade não é isso que acontece, é simplesmente porque é barato demais viajar aqui dentro, a gente vai fazer uma viagem de final de semana para Paris, a gente gasta 70 euros de passagem por pessoa e de volta, isso é um preço muito bom, então é por isso que dá para viajar tanto, mesmo sem ter muito dinheiro. Como funciona o seu condomínio? A vida aí na Holanda fica muito cara? Então, meu condomínio funciona, eu acho, como qualquer outro, Aqui não existe um síndico, não é um morador do prédio que coordena as coisas, tem uma pessoa que é meio que responsável aqui pelo nosso condomínio, mas ela é da empresa que construiu o nosso prédio, que gerencia o nosso prédio mesmo, então é uma pessoa específica para isso, não tem nada a ver com a gente aqui, e no mais é normal, moradores vivendo em paz, tentando sempre, né? E respeitando as regras, enfim, e sim, a vida na Holanda é bastante cara, se for comparada a outros países, e aqui na Europa funciona mais ou menos assim, quanto mais para o norte tu for, mais caro vai ser o custo de vida, para fazer compra, enfim, de uma forma geral, a Holanda é bastante cara, se comparado a Portugal, por exemplo, e eu estava vendo um vídeo de uma youtuber que eu gosto muito, e ela estava comentando que o aluguel dela lá é 450 euros, 500 euros, num apartamento que é incrível, tem dois quartos, tem um tamanho super bom, um apartamento grande, enquanto aqui na Holanda, por 500 euros, às vezes tu não consegue alugar nenhum quarto numa casa que tu vai dividir com outras pessoas, então assim, é muito caro mesmo, é claro que depende da região de Amsterdã que tu vai morar, porque Amsterdã especialmente é muito cara, já que é a principal cidade, digamos assim, é muito turística, tem muita gente vindo para cá, mas ao mesmo tempo que tu gasta com aluguel aqui, tu também tem um salário bom, o salário mínimo daqui é muito bom, é 1.500 euros, então, ali, fica naquela, sabe? Agora eu tô aqui uma pergunta muito interessante, que eu achei que seria legal falar nesse vídeo, porque eu não sei se todo mundo sabe como funciona. Várias sim, é, pode falar sobre as prostitutas da Holanda? É verdade que elas ficam em vitrines? Então, gente, a prostituição aqui na Holanda, ela não é só permitida, mas como ela é regulamentada, então, é como se fosse uma profissão de carteira assinada aqui na Holanda, é uma coisa que é real, existe, existem regras e, enfim, funciona, e aqui, em Amsterdã, tem um bairro, tem uma região chamada Red Light, e é nessa região específica que ficam as prostitutas. E aí, como é que funciona essa coisa das vitrines, que muita gente não sabe ou não entende? As vitrines, na realidade, são as salinhas onde cada uma das meninas fica, e aí, a porta dessa sala que dá para a rua é de vidro. Então, a menina fica parada na porta, do lado de dentro, claro, e como é de vidro, as pessoas que estão passando na rua conseguem ver dentro, e é dessa forma que elas conseguem os seus clientes. E aí, a grande maioria delas tem um botão do pânico na sala também, então, elas são protegidas, se algo acontece, elas conseguem chamar a polícia. E aí, onde gera o choque, realmente, é nos turistas, porque é algo que a gente não está muito habituado a ver. A minha opinião, pessoalmente, sobre o assunto, eu vou falar para vocês, porque, né, é o meu canal, eu vou falar a minha opinião. Eu acho assim, que se é para haver prostituição, que bom que aqui existem todas essas regras, que é algo regulamentado, que elas têm segurança, que, né, elas não estão na rua à mercê de qualquer coisa, que é o que acontece em outros países, onde a prostituição é, sabe, qualquer coisa. Onde as meninas ficam na rua, no frio. Imagina se elas não tivessem esses lugares para elas ficarem aqui. Elas iam ficar na rua no inverno holandês, que chega a temperaturas negativas, com frio, com chuva, e isso é muito horrível. Vanessinha, você sabe dirigir? Tem habilitação? Então, amor, entre saber dirigir e ter habilitação, existe um abismo muito grande. Uma coisa não significa outra. Porque, neste momento, eu tenho habilitação. Eu tirei minha carteira em 2012. 2012, sim, eu tinha 18 anos quando eu tirei. E aí, só para contar um pouquinho da história, eu rodei na primeira prova, na prática. E aí, na segunda prova prática, eu passei. E aí, tirei minha carteira. Só que eu não dirigi quando eu tirei minha carteira. Então, de 2012 para 2018, 6 anos, eu não dirigi. Então, eu não sei se eu sei dirigir agora. Se eu pegar um carro manual, neste momento, eu provavelmente não vou saber o que é a embreagem, o freio e a aceleração. Não faço a mínima ideia. Se eu pegar um carro automático, talvez seja mais fácil. Mas não sei, eu me sinto mais segura dirigindo a minha bicicleta do que um carro. Próxima. Essa eu também achei muito engraçada, por isso que eu botei. Se sua amiga começasse a namorar o seu ex, o que você faria? Primeiro, eu daria risada. Porque, sei lá, eu acho que é uma situação engraçada. Segundo, eu me questionaria. Será que ela já olhava pro meu ex, na época que ele era o meu namorado, com segundas intenções? E terceiro, eu desejaria boa sorte pra ela. Porque, né, ela vai precisar e que sejam muito felizes. Sim, gente, simples assim. Se ex fosse bom, seria atual. Então, se não serviu pra mim, que sirva pra outra pessoa e que sejam muito felizes. E é isso. Vida que segue. Que tipo de combinação estranha de comida você gosta? Olha, eu acho que eu não sou tão estranha assim. Mas eu costumo misturar muito doce com salgado, porque eu simplesmente amo doce com salgado. Pra eu gostar da salada que eu tô comendo, eu preciso que tenha um molho doce nessa salada. E eu amo pirão de feijão. Pra quem não sabe o que é um pirão de feijão, é o feijão misturado com farinha. Só que, o meu pai, meu querido pai, ele me acostumou, desde bebê, a comer pirão de feijão. Só que, ao invés de farinha, ele colocava mucilom. Mucilom, pra quem não sabe, é a farinha de arroz da Nestlé pra fazer mingau pra criança. E eu era uma criança. Ao invés de fazer mingau, ele fazia o pirão. E aquilo é muito bom. E eu como até hoje. E eu amo. Então, das duas vezes que eu fui pro Brasil, a primeira coisa que eu comi lá foi pirão de feijão de mucilom. O que, pra muita gente, pode ser estranho. Porque essa farinha também é doce. E sei lá, sabe? As pessoas acham meio estranho, porque é uma coisa pra criança. Mas eu acostumei e comi assim a vida inteira. E é uma delícia. Eu indico que façam. Próxima pergunta. Você faz as unhas de quanto em quanto tempo? Esta é uma pergunta muito recorrente. Porque agora, olha só. Pega essas unhas imensas. Olha aqui. Tá, calma. Dá pra ver, ó. Dá pra ver depois do dedo. Vocês estão vendo isso? Ai, gente, tô tão feliz. E eu fiz as unhas ontem e pintei de preto. Olha só, que bela. Que mocinha. Eu faço a unha uma vez por semana. Porque, pra mim, esse é o único jeito de conseguir deixar a unha crescer. E é isso. E vamos para a próxima. O que você mais gosta dos supermercados de Amsterdã? E o que eu mais gosto aqui nos mercados de Amsterdã é a variedade. Que tem muito tipo de cada coisa. Eu gosto também que as coisas são muito boas. Principalmente no mercado que eu costumo ir, que é a Obert Hein. Então, eu não preciso ter medo de escolher fruta, verdura. Eu posso pegar assim, de olho fechado, que 99% de chance daquilo tá bom. Não tá podre. Eu não preciso ficar escolhendo. E o que eu gosto muito também é que eles são muito práticos aqui na Holanda. Então, muitas das coisas já vêm prontas, já vêm cortadas, já vêm limpas. Então, é muito fácil. Então, não demora tanto pra cozinhar. Não demora pra fazer uma salada. E eu também gosto que eles não têm sacola de plástico avulsa. Tipo, grátis, assim, como é em muitos supermercados do Brasil. Essa eu achei muito interessante. Aí eu precisei botar no vídeo. Porque eu, sei lá. Eu tô pensando em o que eu vou responder. Mas ó, por que você e o João nunca se beijam nos vídeos? Por que que as pessoas querem ver eu e o João se beijando nos vídeos? Próxima. Você incentiva a sua irmã a morar fora do Brasil? Sim, com certeza. Eu acho que todo mundo que pode morar fora do Brasil deveria ter essa experiência. Porque é muito incrível. Isso não significa que eu ache que fora do Brasil é melhor. É simplesmente pelo fato de que é indo pra outros países. Tu conhece outras culturas. E isso é algo simplesmente incrível. E viajar também é muito bom. E sim, eu gostaria muito que a minha irmã tivesse essa experiência. Porque além de tu poder conhecer coisas novas, também te traz responsabilidade. Muda a tua visão da vida, das coisas. Tu passa a ser uma pessoa melhor, mais consciente, que valoriza mais as coisas. E eu gostaria muito que a minha irmã tivesse isso. Você sempre falou de rotina, casa, etc. no YouTube? Como chegou nesses assuntos? Quando eu comecei no YouTube, eu falava de maquiagem, né? Aí depois eu comecei a fazer o que todo mundo tava fazendo. Fui bem mariavai com as outras, porque eu via o canal de muita gente crescendo, explodindo. E o meu continuava do mesmo jeito. E aí eu tentava fazer o que tava todo mundo fazendo. Fazia os vídeos que estavam bombando na época. Coisas que toda menina deve saber. Truques para garotas e não sei mais o que. E aí, aquilo não era eu. Mas eu continuei fazendo porque eu era bem perdida, realmente, no YouTube. Quando eu cheguei aqui na Holanda, eu tava assim ainda. Mas, contudo, todavia, entretanto, houve um dia, um dia fatídico. Aquele dia que eu nunca vou me esquecer, em outubro de 2016. Eu estava lá, sentada, exatamente fazendo o que eu estou fazendo agora. Tentando gravar um vídeo sobre algo que não tinha nada a ver comigo. Mas como eu tava só seguindo o fluxo, né? Eu tava tentando gravar. E eu fiquei três horas, três horas, sentada na frente da câmera. E eu não conseguia passar da introdução do vídeo. Porque simplesmente eu não conseguia falar. O vídeo não funcionava, não ficava bom, eu tava odiando. Acabou a bateria da câmera, eu não sabia o que fazer. Eu tinha que postar vídeo. Então, o que eu decidi foi. Vou gravar a nossa rotina noturna. E vou ver o que acontece. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu me encontrei no YouTube. Comecei a fazer um conteúdo que eu realmente gostava. Que eu me identificava. E que principalmente as pessoas que me acompanhavam gostaram muito. Muita gente que me acompanhava parou de me acompanhar. Porque não se identificou com esse conteúdo. Mas ao mesmo tempo que eu perdi muitos inscritos. Eu ganhei outros inscritos. Que eram realmente as pessoas com quem eu gostaria de falar. E hoje eu tô muito feliz falando sobre o que eu falo. Que é basicamente tudo. Mas hoje é bem do meu jeito. É bem pessoal assim. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Próxima pergunta. Qual exercício físico você está mais gostando de fazer? Gente, crossfit é um negócio assim ó. Que tu te apega naquilo. E aquilo vira o teu estilo de vida. O crossfit ele vira parte de quem tu é. Por isso que quando a gente começa crossfit. A gente se apaixona. A gente fica insuportável. Porque tudo que a gente sabe fazer na nossa vida é falar sobre crossfit. Então sim, definitivamente o meu esporte favorito do momento é crossfit. Eu amo, indico muito. Faz o teste, vê se tu gosta também. Ontem eu fiz uma aula de yoga. Um tipo de yoga chamado In Yoga. E foi incrível. Meu Deus, é maravilhoso. E só que não é aquele yoga cheio das posições. Que a gente tá acostumada a ver. É um yoga mais de relaxamento. A gente fez com a luz baixa. Tinha uma musiquinha de fundo. E era muito mais alongamento do que fazer posições em si, sabe? Eu adorei. Então também indico que testem a yoga. Porque achei top. E tem vários tipos de yoga nessa vida. Então dá pra gostar de algum com certeza. Próxima. Gostaria de saber se você e o João pretendem casar na igreja com direito a tudo. Então, não. A gente pretende se casar com direito a tudo. Mas não na igreja. Não é um sonho meu. Nunca tive esse sonho. Nunca me imaginei. Nunca me vi entrando na igreja. E essa é bem a verdade. E eu e o João, a gente gosta muito de praia. A gente gosta muito de mato, natureza. Então eu super imagino o nosso casamento no campo, com aquelas luzinhas penduradas. Uma coisa bem good vibes, paz e amor. Ai, gente, meu sonho. Não vejo a hora de poder fazer isso. Nosso plano era fazer esse ano, mas casar é muito caro. As nossas famílias são muito grandes. Então, ficou adiado um pouquinho essa festa. Mas se Deus quiser, um dia ela vai acontecer. E vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E vai ser no mato. Ou na praia. Uma praia que caiba 500 pessoas. Porque nossas famílias são imensas. Opa! E aparentemente acabaram as perguntas. Como assim? Passou tão rápido? Mentira. Porque chegou a dividir o arquivo da câmera de tão grande que tá esse vídeo. Gente, me desculpem por essa voz, Fonha, irritante. Prometo que... Prometo nada, né? Porque eu não tenho como saber. Mas espero que para o próximo vídeo. Eu não vou estar mais assim, né? Vamos torcer pra isso. E era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curta muito. Se inscreva aqui no canal. Me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Pra poder, né? Mandar as suas perguntinhas sempre que eu pedir. Bom final de semana pra vocês. Ah, vocês estão no feriadão aí, né? Então, boa continuação de feriadão pra vocês. E era isso. Um beijo enorme. Um muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho